Quantos olhos vi no metrô Dentro da cidade feroz Olhando pra nós Grandes e mendigos azuis Passam acelando pra nós Cidade feroz Minha natureza de ser Não me permite sofrer Sem chorar Na velocidade da luz O que enlouquece seduz Tão veloz Pela cidade vou Trilhos de metrô Olhos que não Me ver Juro que não juro jamais O que virá eu não sei Nem sabe você Corro na cidade atroz Sigo atrás de sonho e calor E seja onde for E seja onde for Quantos acos tenho que ter Pra ser estrela da voz Da canção Quantas inverdades ouvi Quantos inimigos terei Sem saber Sem saber Sem saber Pela cidade Sonhos de metrô Sonhos de metrô Música 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 Música